Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão Dizer que eu sou o melhor Agora é bem mais fácil me entender E até escuta o meu trabalho Fiz por alguns que fez por merecer Sou eu que faço o meu salário Não vim do luxo a minha mente é fértil E já tão dizendo que eu tô louco Não precisei fazer ensino médio Pra perceber que mereço bem mais que um pouco Cobertura na barra Hoje tem show no Rio Certeza que é bagunça lá no camarim Essas mina é mamarra Mas depois que viu Vira o que galã? Meu nome na televisão Dizer que eu sou o melhor De vez em quando matando os meus medos E dez leões por dia a gente enfrenta Já tem dois anos que eu não durmo cedo A voz da liberdade me atormenta Mesma rotina, outro aeroporto Meu pai orgulhoso e a família bem Corri pelas moedas quando era mais novo Agora eu só quero as notas de cem Olhava carro quando era moleque Até que um dia meu padrinho falou Olha a história que tá no seu rap Você é tudo o que você sonhou De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Tripulação, portas em automático De olhos fechados viajo a bordo de um legacy Meu nome na televisão Meu nome na televisão Dizer que eu sou o melhor Quem foi que disse que você não pode Então diga ao snob que pague pra ver Diz que o Davi é pequeno Gigante é grande Mas ele faz acontecer Diz que pra chegar no topo primeiro Tu tem que escalar a ladeira Diz que você tá no corre E no fim do monte tu vai plantar tua bandeira Tá ligado mano? A vida nunca foi fácil pra ninguém velho Tá ligado? A gente tem que insistir mano Tem que insistir Todos que chegaram lá, tá ligado? Que foi assim mano O cara insistiu, insistiu E aconteceu Diz que é teu universo E que os seus versos cada um tu faz por amor Diga que a empresa forte espalhada no mundo É fruto de um sonhador Tá apanhado à toa? Escute o balboa Pode crer Não é o quanto tu bate Mas o quanto aguenta apanhar e permanecer Firme, firme no objetivo Firme, firme sem mudar o sentido Firme, respira e conte até três É um leão de cada vez Sei que nem tudo é perfeito Mas vamos fazer direito E se aumentar os leões Pega todos eles e arrasta no peito Se tiver que pensar Pense que a vida vai te dar o que precisar Pra o teu sonho alcançar Tendo atitude então lute sem hesitar Deixa sangrar, deixa sangrar Deixa doer, deixa doer Não é o quanto tu bate Mas o quanto aguenta apanhar e permanecer Firme, sempre firme irmão Sempre firme Então mostra pra o mundo como se faz Grita pra o mundo quem é você Diz que o gigante acordou e que pode apagar aquele plano B Diz que você tá na vez Ou sempre Diz que você tá na pista Diz que você é tão forte que vai agradar até os pessimistas Seja vontade, seja coragem, seja fé Seja você quem põe a mão no arado Já não pode mais retroceder Seja vontade, seja coragem, seja fé Seja você não é o quanto se bate Mas o quanto aguenta apanhar e permanecer firme Diz que você tá na pista